Fala meus amigos pescadores e outros mentirosos, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês. Ah garoto, o que estamos indo fazer? O que estamos indo fazer? Estamos indo trocar o motor de poupa deste barco. Falei pra vocês, quando eu adquiri esse barco eu já estava com um engatado, um RIDEA 60 HP. Então eu estou indo lá na RIDEA, em Blumenau, na sede da RIDEA, pra fazer a troca desse motor Mercury por um motor RIDEA, tá bom? Trocar este motor dois tempos por um motor quatro tempos. Uma conferida aqui, tudo certinho, que Deus nos abençoe nessa viagem, dê tudo certo. E a ideia realmente é mostrar pra vocês um pouquinho de como é o procedimento da troca. Eu também não sei, nunca fiz, nunca participei, mas eu acho que não é algo nada muito difícil, mas muito trabalhoso. Esse motor, eu tinha falado no vídeo anterior, ele já está vendido, tá? Mas vai pra um novo proprietário, que seja muito feliz. Fechou galera? Então acompanha aí. Vamos pegar a estrada agora, destino a Blumenau, lá na sede da RIDEA. Vou ver se consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Valeu! Fala pessoal, chegamos em Blumenau, tudo certinho na viagem, tudo tranquilo. Ó, o barco já está aqui no estacionamento, no pátio da RIDEA. A gente vai começar os preparativos pra trocar esse motor. Eu vou deixar o barco aqui, os meninos vão trabalhar nele. Pra deixar tudo top. Depois eu vou mostrar pra vocês o motor que vai nele, tá? Primeiro eu vou mostrar pra vocês um outro motor aqui, que eu gostaria muito que fosse nele, mas não vai. Até porque o limite desse meu barco é de 115 HP. A RIDEA tem 115 HP, mas eu achei que ia ficar muito grande. E olha só esse motor aqui que legal, ó. Esse aqui é um 130 HP. Olha o capô dele aí, que bonitão. Então aí, olha que máquina, olha que tamanho de motor. Hélice inox. Alguém sabe quanto custa um hélice desse aqui? Chuta aí, põe nos comentários aí. Aí, ó. Foguete de motor. Então, esse meu barco, ele recebe até 115 HP. Esse aqui é um 130, aí também tem 115, mas optamos por questão de peso, colocar o 60 HP, tá bom? Depois eu mostro pra vocês. Ó, ó. Primeira mão, tá? Primeira mão. Aí, devagarinho, devagarinho. Foi, 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 foi. Tá aí, ó. A besta enjaulada em forma de motor de popa. Esse é o RIDEA. 60 HP, quatro tempos. Motor extremamente econômico. Silencioso demais. E leve, pessoal. Vai cair como uma luva na minha embarcação. A gente vai só colocar o capô aqui pra ligar ele pra vocês. Pra vocês escutarem o quão é silencioso esse motor aqui. Tá bom? Aguenta aí. Foi de bola, pessoal. Olha aí. Muito silencioso. Bem mijador. Top. Show de bola, pessoal. Isso aí. Esse vai ser o novo motor de embarcação. É isso aí, meus amigos. Missão cumprida. Cumprida. Levei o barco lá na RIDEA. Deixei lá. Pro pessoal instalar. Também não fiquei muito tempo lá. Pra não incomodá-los, né? Deixá-los trabalhar. Afinal, eu quero o quanto antes esse barco de volta. Pra eu poder ir pra água. Né? A ansiedade já tá batendo. Motor novo. Agora eu vou voltar pra casa. É isso aí. Eu vou tentar explicar pra vocês assim que instalar. Quando eu pegar o barco num local tranquilo, eu vou explicar pra vocês a diferença entre motores 2 e 4 tempos, tá? Mas a RIDEA trabalha com os dois, tá? Tanto que os meus outros dois motores da RIDEA, o 40 e o 30 HP eram dois tempos. É bem comum os motores menores, né? Serem dois tempos. Este que está no meu barco, o Mercury, também é um motor dois tempos. É, os motores são mais simples e tal. Isso eu vou explicar pra vocês. Mais leves. Mas o 4 tempos é a tendência mundial, né? Há muitos anos, claro. Mas é menos poluente, é mais econômico, é menos barulhento. Então a tendência com os anos, né? Nos países de primeiro mundo, é o 2 tempos e sendo retirado do mercado. E as coisas iriam andando por 4 tempos, tá? Então, isso deve acontecer nos próximos anos também no Brasil. Creio eu que aqui deve demorar um pouco mais, né? Mas vai acontecer também. Beleza? Só uma palavrinha aí sobre os dois, mas eu vou explicar pra vocês com calma sobre isso em outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, passaram-se alguns dias, acho que umas três semanas já, que eu fui lá trocar o motor. E eu fiquei devendo pra vocês me mostrar depois como é que tinha ficado. Lá não deu tempo, foi uma correria. Eu acabei saindo lá da ideia e vim correndo pra cá, porque no outro dia eu já tinha compromisso. E assim foi. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu motor, 60 HP, 4 tempos. O que mais que eu posso falar? Já usei ele, já foram quase 15 horas de navegação, tá? Então, eu já posso falar como é que ficou. Vou contar um detalhe pra vocês bem legal. Até foi interessante que eu baixei o motor aqui, ó. Quando eu instalei ele, eu instalei na terceira furação aqui, ó. Que é a mesma posição que tava o outro motor, certo? E não ficou tão bom. O barco demorava um pouquinho pra planar, não ficou legal. Aí eu naveguei dois dias, testei, não gostei. E aí o que a gente fez? A gente subiu essa furação aqui, ó. Subiu mais uma furação. E isso melhorou muito, tá? Melhorou muito. Mudou da água pro vinho a condição de uso do barco. Ficou muito, muito bom. Pana fácil, navega com muito conforto. A posição do barco, utilizando o trim, ficou excepcional. Tá? Gostei bastante como ficou assim. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe, que é o que vai fazer... Deixa eu vir aqui no lado da luz, ó. Quando vocês forem montar o barco de vocês, tá vendo? Esse defletor aqui, ó, do motor de polpa, ele tem que ficar exatamente alinhado com o fundo do casco. Uma polegada pra cima, uma polegada pra baixo do fundo do casco. Como é que vocês vão fazer isso? Pera aí. Deixa eu dar um jeito de pegar um... Algo reto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que achar alguma coisa aqui agora. Aqui, ó. Acho que se passa... Aqui, ó. Mas melhor que isso aqui, impossível, né? Um nível... Ó, como é que vocês vão fazer isso em qualquer barco, tá? Qualquer motor. Quando vocês forem instalar, olha só. Você coloca reto aqui, ó. E veja como é que fica lá. Tá vendo? Essa altura, ela pode ficar uma polegada, seria 2.5 centímetros pra baixo, ou 2.5 centímetros pra cima o motor, tá? Isso você vai ter que testar no seu casco. E cada casco é um casco, cada navegação é uma navegação. Pera aí. Então, o que que acontece? Essa diferença aqui, ó. Eu até acho que no meu caso, eu até poderia subir um pouco mais o motor ainda, se eu quisesse. Mas como tá bom assim, eu não vou mexer. Porque senão, eu teria que instalar um alongador aqui pra subir mais o motor. Porque aqui já estaria no limite da furação que eu tenho, tá? Mas enfim, essa é a posição ideal, certo? Se você conseguir colocar isso aqui, em 90% dos casos, vai ficar bom. Antes, como vocês imaginam, tava no outro furo, tava um pouco pra baixo. Tava mais ou menos aqui. E aí, o que acontece? Gerava um arrasto não tão bom, e eu não conseguia fazer ele planar tão fácil. Aí, eu subi uma diferença de 2 centímetros, mais ou menos. Que é a furação ali, e já resolveu o problema. Ficou fantástico desse jeito, tá? Então, se você tiver que alterar, você pode colocar um alongador aqui. Que também ajuda a planar. E alterar a altura do motor. Mas basicamente, quando você for instalar o seu motor. Obviamente, o pessoal que instala em motores grandes já sabe disso. Mas se você for instalar um motor de polpa manual. Que a instalação é feita por você mesmo. Se atente a essa questão. Isso vai mudar da água pro vinho. A sua navegação e o seu consumo de combustível, tá? Então, sempre. Essa aleta defletora no mesmo nível do fundo do casco. E aí, você pode colocar 2 centímetros pra baixo. 2 centímetros pra cima. Isso vai ser o segredo da sua navegação, tá? Eu tava dizendo. Já naveguei umas 15 horas. Então, eu fiz mais ou menos uma média. Já naveguei no rio. Já naveguei no mar. Já naveguei sozinho. Já naveguei com gente. Já naveguei com bastante peso. Com pouco peso. Já naveguei rápido. Já naveguei devagar. Vezes lá de cruzeiro. Fiz vários testes. E o que eu cheguei foi mais ou menos 9 litros hora de consumo. O que é muito bom. Pra um motor desse e pra um barco desse. Em torno de 9 litros hora. É muito bom, pessoal. Tá? É super econômico. Eu achei que não ia chegar isso. Pelo tamanho do barco. Eu achei que eu ia gastar um pouco mais. Mas não. 9 litros hora. Fantástico. Uma navegação muito gostosa. Tá dando na faixa de 3.500 giros. Dá uns 32, 34 por hora. 4.000 giros, 38 por hora. 4.500 giros, 45, 43 pontos por hora. Então, normalmente eu utilizo na faixa de 3.800 a 4.000. 1.500 giros. E ó. Filé, tá pessoal? Filé, filé, filé. Silencioso. Confortável pra andar. Uma navegabilidade muito boa. Um range de rotação muito bom pra trabalhar. Tô muito, muito feliz. Ele vem aqui, ó. Com o comando à distância, né? Com o trim. Como vocês viram lá atrás também. E em conta giros. Tá pronto. Esse é o meu novo barco. Meu novo motor. Agora sim o conjuntinho tá filé. Tá pronto pra uso. Tá bom? Qualquer coisa, se vocês tiverem mais alguma curiosidade, deixa aí nos comentários. Ou vou deixar o contato aqui pro pessoal da RIDEA também. Vocês podem falar diretamente com eles. Já são mais de 200 revendas no Brasil, tá? Desse motor. E... E é um motor top, tá? Top, top, top. Valeu! Tchau, 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 tchau.